E aí, tudo bem com você? Eu sou o Zelune e hoje vai ter vídeo, óbvio né, isso aqui não é um caderno né, isso que eu tô fazendo com vocês agora. E eu tento sempre separar as coisas mais engraçadas, bizarras ou diferentes que acontecem né, então hoje por exemplo vamos falar de um caso de um Uber que dedurou uma traição. Também temos aqui um golfinho tarado e uma viagem ao sol e também eu me arrisco a falar um pouco de games hoje, isso mesmo, eu vou falar um pouco de um lançamento que tá tendo aí, que as pessoas viram um trailer que rolou um bafafá nas redes sociais. Mas, bafafá, quem que usa essa expressão em 2018? Cara, eu acho que só eu e algum velho de 73 anos que deve tá jogando ludo em alguma praça pública de Sorocaba, provavelmente. Mas enfim, eu não me importo com isso, ok? Lançou aí um trailer, eu acho, alguma coisa falando do Robin Hood e o filme. Eu não sei quando vai lançar, eu não tô falando de patrocínio, ok gente, eu tô só falando que tem o filme. E aí eles criaram o Instagram né, porque todo lançamento, toda distribuidora cria um Instagram aqui no Brasil pra divulgar, ajudar, ok, sem problemas. E quando criaram isso, os caras estavam na pressa, falaram, não, Robin Hood o filme, vamos colocar, vai ser esse o nome do Instagram, não tem problema nenhum. Só que eles esqueceram que estamos no Brasil, e no Brasil a gente lê primeiro com o olho do coração e não com o olho da cabeça, certo? Então meus amigos, prestem atenção, leia de novo, parece Robinho, o do filme. Que é genial, porque teve o Robinho do futebol, tem o Robinho do programa de humor e agora tem o Robinho, mas que Robinho que tem? O do filme. Fica a dica pra você que for lançar um filme e criar um Instagram, releia, pra de repente não virar uma piada e um meme. Ou na verdade essa foi a intenção deles, porque eles quiseram fazer que virasse o meme e divulgasse o filme. Enfim, vamos agora pro Rio de Janeiro, onde em uma noite normal, calma, tranquila, duas amigas estavam voltando da balada e resolveram pegar um Uber. Tranquilo, acontece em todos os lugares do mundo né, hoje em dia. E aí dentro do Uber elas conversaram, né, tranquilo, normal, papo vai, papo vem. Só que elas não perceberam que o autorista do Uber era um cara diferente. Digamos que elas não pediram um Uber Black ou um Uber X, elas pediram um Uber X9. Porque olha só o que o cara tuitou quando as meninas saíram do carro. Atenção, se seu nome é Lucas e sua namorada se chama Mariana e ela mora na Voluntários da Pátria em Botafogo, saiba que ela acabou de falar aqui no meu carro para uma amiga que está te traindo com o tal de Henrique. Obrigado, de nada, boa sexta, segue os boi, Uberon. Então, meus amigos, o cara deu a X novada, caguetou no Twitter mesmo, expôs. E parece que chegou no cara, ele descobriu e falou, ah, coitada dela, eu estou praticamente ficando rico. Não sei se ele falou isso por falar, não sei se era ele também, por isso que eu não coloquei no vídeo. Mas enfim, tome muito cuidado quando você for falar suas coisas dentro de um Uber, porque o Uber não é um ciborgue, é um ser humano. Então por isso, dê obrigado, boa noite, etc, né, até pra você ganhar umas estrelas, não é bom, né. E o seu motorista tem redes sociais, hoje em dia todo mundo tem rede social. Hoje em dia qualquer pessoa tem rede social, a pessoa do seu lado agora, você está assistindo esse vídeo no metrô, por exemplo, ela tem rede social, ela pode ter 5, 9, 10, 9, 143 anos, ela pode ser uma árvore, uma sequóia, todo mundo tem rede social, até quem não tem, tem. Uma cidade na França foi obrigada a interditar as praias por causa de um golfinho, porque ele era tarado. Tá foda hoje em dia, né, os homens, tudo, tá tudo, elas sejam as minas e não basta agora os bichos também. Inclusive, eu queria avisar vocês, se são homens que me assistem, por favor, toma cuidado, gente, o que você vai falar com a menina, o que você vai fazer com a menina. Tentem não desrespeitar as pessoas, porque esses dias aí, inclusive, a moça digital lá, Luísa, do Magazine Luísa, ela foi assediada tanto por uns caras aleatólicos, tiozão, bolsão, punheteiro, que ela teve que fazer uma postagem falando pras pessoas pararem de assediar um boneco 3D. Ela é um boneco 3D, velho. Calma lá, segura essa rola aí, tá bom? Pergunta pra sua irmã, sua mãe, sua prima, sei lá, alguma amiga sua, se você tiver, o que você pode e não pode falar pras meninas, porque parece que vocês são burros, mano. Não sabem se comportar do lado de uma menina, velho. Enfim, vamos voltar pra França aqui, né? Numa cidade costeira da França, tem um golfinho que ele é conhecido já faz tempo. Ele era um amigo dos banhistas frequentadores daquela cidade, né? Só que aí, de uns momentos pra cá, parece que ele entrou no cio. Ele começou a se esfregar nas mulheres. E aí as pessoas começaram a ficar desconfortáveis, né? Porque, pô, tem um bicho aqui querendo trepar comigo no meio do mar, tô aqui com a minha tia, minha mãe, minha avó, tá ligado? E aí as autoridades responsáveis resolveram interditar as praias quando aparecesse esse golfinho, né? Porque ele não fica só em uma praia, na verdade. Toda vez que o golfinho estiver a 50 metros dos banhistas, a galera sai da água, interdita a praia, pra ninguém correr esse risco com os golfinhos, né? Se for levar essa medida pra São Paulo, por exemplo, interdita a rua. Enfim, vamos agora pro sol. Quer dizer, não agora. Não vamos agora, assim, não. Não tô convidando você pra se queimar. Na verdade, o que eu quero dizer pra vocês é que a NASA vai fazer uma missão no sol. É, é no sol. Eles vão enviar uma sonda. Pô, como é que você vai colar no sol, tá ligado, né? É tipo Marte, assim, a Lua, que você fala, ah, beleza, eu consigo chegar lá e pousar e fazer um churrasco, de repente, né? Se eu for do futuro. A NASA construiu uma sonda do tamanho de um carro e eles vão enviar essa sonda pro sol, mano. E o objetivo dessa missão é entender, estudar e analisar os famosos ventos solares, que eles chamam. E calma, a sonda não vai pousar no sol, até porque não dá pra você pousar no sol, né? Mas é tipo, não tem como, né? O bagulho é um... Entendeu? Ela vai chegar só perto da atmosfera externa do sol e eles vão monitorar os ventos solares, eles querem entender melhor por que a parte exterior do sol é mais quente que o interior. Muito interessante isso, né? Será que em breve estaremos colonizando o sol? Eu digo pra você, não, nunca. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Foi lançado um gameplay de 48 minutos do jogo Cyberpunk 2077, que está sendo produzido pela CD Projekt Red, que produziu o Witcher 3, que é um dos melhores jogos de RPG. E aí quando soltaram o trailer, rolou muita conversa nas redes sociais. E esse jogo pretende ser um RPG de tiro incrível. Tanto é que o narrador fica falando toda hora que o ambiente é vivo e as pessoas interagem entre si, e toda escolha que você fizer vai afetar tudo o que acontece. E aí muitas pessoas entraram no trem de hype desse jogo. Eu fui uma delas, inclusive, só que aí eu comecei a pensar melhor e tiveram algumas coisas que me incomodaram nesse trailer. Por exemplo, aí já é minha opinião. Eu não sei, pelo trailer não pareceu muito que ia ser um lugar vivo, que ia ser um mundo rico e explorável. Tipo o Witcher 3, que você só senta e contempla às vezes o ambiente. Tipo o Zelda também, que você está andando, só que você para e quer olhar o pôr do sol, tá ligado? Eu não senti que ia ter isso nesse trailer, ficou muito duro. Parece que a gameplay é muito travada, assim, tipo a primeira pessoa, você não tem opção de ser terceira pessoa. Eu não achei isso tão legal, assim, para um ambiente meio RPG, né? Não tem muita liberdade. Parece mais uma campanha de COD do que um Witcher 3, por exemplo, um RPG. Mas eu não sei, espero ser surpreendido por esse jogo. Eu acho que eles vão ter que ralar muito para poder fazer isso ficar vivo, fazer... Você se sentir livre, não ficar duro, aquela coisa. Será que esse inimigo levanta esse carro se eu tiver em outra situação? Ou só porque estamos aqui num cinemático que vai acontecer isso, entendeu? Outra coisa que eu fiquei meio assim foi aquele estilo de inimigo que você precisa dar muito tiro para poder morrer. E isso é uma coisa que quebra muito a graça do jogo de tiro, porque tira todo o realismo, né? Querendo ou não, cara, tiro, você dá um na cabeça, meu, matou, entendeu? Alguns no peito e tal, aí na perna, às vezes não, às vezes sim. Eu acho que isso é um ponto muito negativo nesse jogo. Eu não gostei quando eu vi no trailer, até porque não faz sentido ter umas cutscenes que o cara pega você e aponta a arma para a sua cabeça. Mas, meu, você sabe que se ele dá um tiro de 12 na sua cabeça, você não morre, entendeu? Se fuzilar a sua cabeça, você não morre. Você fica matando o cara meia hora. Aí, os boss do jogo, se for igual a algum outro jogo, você fica meia hora atirando no cara, vai ficar meio chato. Não é que nem, tipo, Witcher e Dark Souls, que você pode ter um inimigo mais forte, mas pelo menos tem um combate, você se movimenta, você bate, você esquiva, usa a magia, recupera, usa a poção, ou deixa o cara meio cego. Não tem essa graça no jogo de tiro. O jogo de tiro tem que ser, tipo, mais habilidade, mais precisão, e ficar dando tiro e saindo o hit do cara em cima é meio bosta, eu não gostei. Eu acho que enfraquece a experiência do jogo e a imersão também. Mas, enfim, vamos ver que o jogo tem para nos fornecer, né? Isso foi só a minha análise rápida do trailer. Mas, enfim, assista lá e tire suas próprias conclusões e fale aqui embaixo o que você achou, se você concorda ou não comigo. Também aproveita e deixe seu like e se inscreva no canal, porque se você quiser consumir mais conteúdos, notícias e novidades diferentes como essa que eu estou passando para vocês, aqui é o seu lugar. Vou trazer isso e outras coisas também pela semana aí. Vamos ver. Estamos remodelando o canal, pessoal. Percebam isso. Mas, enfim, voltando um pouco para a internet, o Whindersson Nunes fez uma postagem polêmica nessa semana. Na verdade, a postagem não foi tão polêmica, as pessoas que polemizaram em cima da postagem, mas o que caracteriza a postagem polêmica é justamente o que aconteceu com ela, não o que queriam que acontecesse com ela, certo? Enfim, o Whindersson Nunes, ele estava com alguns quilos a mais e ele não estava satisfeito com isso, ele resolveu perder peso, sem problemas. E aí ele perdeu 15 quilos fazendo exercício, e aí postou essa foto aqui. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. 15 quilos a menos. Mas, obviamente, muitas pessoas ficaram bem ofendidas com essa postagem. E aí eu queria saber, o que você acha disso? Você acha que as pessoas problematizaram demais? Ou você acha que ele realmente mandou mal, pecou nas palavras que ele escolheu para demonstrar sua evolução corporal? Bom, me fala aqui embaixo o que você acha, porque nós estamos indo embora já. Mas, antes de ir embora, eu queria finalizar o vídeo com mais uma das reflexões que eu trago no Twitter diariamente. Aliás, me segue lá no Twitter, né? Zelune, procura lá. Eu acho que o Justin Bieber está com a missão secreta de usar cada fase da sua vida para se parecer com um personagem diferente de Scooby-Doo. Por exemplo, em 2014, ele era assim. Parecia com o Fred, do Scooby-Doo. Perfeito. E agora, em 2018, ele está assim. O que eu chamo de fase é salsicha. Está igual, está igualzinho. Agora fica mais uma dúvida para vocês. Será que em 2022, ele estará assim? Ou será que ele vai virar outro membro? Não sei, meus amigos. Só esperando para ver. Mas, eu convido vocês a dizerem as suas opiniões e a fazerem montagens, mandarem para mim no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem, que eu vou ver e vou trazer, provavelmente, no próximo vídeo, beleza? E a gente vai descobrir, finalmente, como o Justin Bieber estará em 2022. Porque aqui, a previsão nunca falha. Só às vezes. Bastante. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos mais vezes. Trazendo mais notícias semana que vem, provavelmente, sim ou não, se eu não quiser. E obrigado por estar aqui até agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Mande para os amigos. Muito obrigado. Até a próxima. E falou. Beijo. Na verdade, esse quadro já existiu aqui no canal em 2013. Em 2013, eu fiz um vídeo. Quer dizer, na verdade, eu fiz uns vídeos aqui, ó. Esses vídeos aqui. Onde eu dava notícias e acontecimentos que aconteciam no Brasil e no mundo. E eu gostava de fazer esse quadro. Era interessante. Mas aí, eu parei porque eu não sei... Não sei o que eu parei. Eu parei, né, gente? A gente para as coisas de volta, as coisas, né?